Começou o Brasil e começou com atraso. Mas eu espero que não seja um sinal de altas confusões, de uma turminha da pesada, em busca de aventura e muitas horas são. Quando a gente viaja, assim, numa viagem de 15 dias, você tem que limpar a geladeira, senão vai estragar. Ainda sobrou um tomate que eu não pude trazer para o aeroporto. Mas as bananas que estavam na fruteira... O leão tem que comer. O leão tem que comer. O leão tem igual aquele cara que perdeu o galinho. Faz três noites que não dorme. Sabe a música, Lala? Então... Ninguém conhece a música. Lógico que conhece. Faz três noites que eu não durmo, Lala, pois perdi o meu galinho, Lala, pobrezinho, Lala, coitadinho, Lala. Ele faz kikiriki. Nunca vi. Eu não vi na minha vida inteira. Estou comendo bananas. Não, não brinca comigo. O quê? O que foi? Cadê a pecinha que encaixa em cima do tripé? A gente descobriu que não trouxe a pecinha do tripé, então, assim, eu estou carregando o peso à toa. A gente não trouxe a parte de montar a câmera no tripé, a cabeça do tripé, sabe, o quick slide. Aí o tripé está pesando inutilmente. Mas lá a gente vai resolver isso. Agora o leão vai dormir, porque ele tem isso aqui. É a maior ostentação que eu já tive na minha vida, tá? O que ele tem? Ele tem cancelamento acústico. Você pode ouvir música, obviamente, tá? Você põe aqui um negócio. Mas aqui, ó, você liga aqui nele, você põe no ouvido. Cadê o barulho do avião? Dorme, leão. Não tem barulho do avião. Não tem um jornal. Você disse alguma coisa? Leão vai ficar desmaiado. Onde estamos, Leão? A gente está no aeroporto, na esteira, esperando a mala. E o que aconteceu com a mala, Leão? Não chegou ainda. Todo mundo já tirou a mala. Muito provavelmente a nossa mala atrasou. Quer dizer, se perdeu. Parece piada. É sacanagem isso, cara. Agora a gente já sabe que vai atrasar, a gente já traz muda de roupa na mala de mão. Aí já tem a muda de roupa ali, entendeu? Pelo menos uns dois dias a gente passa. Eu perdi meu boné, tô chateado. Meu, minha boine. Eu vou ligar depois pra ver se eles acham. Já liga pra pegar a mala também, porque pelo jeito... Não tem uma conexão que a gente faça nos Estados Unidos que eles não extraviem a nossa mala. Aquele é o Leão, tentando saber das nossas malas. Das outras vezes que a gente perdeu a mala, ela estava pelo menos no mesmo continente. Dessa vez, está do outro lado do Atlântico. Será que vai chegar? Finalmente indo para o hotel depois de uma hora de peregrinação no aeroporto. O Leão está dormindo. Muito cansado. Vamos ver a cidade, ó. Vocês estão vendo em primeira mão igual a gente. São umas construções que parecem que é exatamente como eu imaginaria o leste europeu. Onde é o leste europeu, Nilce. Onde o leste europeu começa. Então. Chegamos ao hotel. A gente não tem adaptador pra parede ainda pra ligar os computadores. Tá na bateria, vai acabar daqui a pouco. E duas portas USB do meu notebook pararam de funcionar. O Leão tem 10 minutos pra terminar uma thumb, pra colocar o vídeo de hoje no ar. Sim, estou fazendo a thumb. Um vídeo que a gente deixou editado e pronto pra hoje. Porque a gente sabia que não ia dar tempo de colocar. Olha lá, tem aquela mulher horrorosa. Tem a Kate. Você que encheu o saco pra eu colocar lá na thumb. O que você está falando? Leão, coloca a Kate. Vai ficar legal. Leão, coloca a Kate. Não, e o velhinho no aeroporto hoje. Eu estou lá, puxa assunto comigo. Tá, faz brincadeira, canta. Fala em mil línguas comigo. Fala em português, em espanhol, em italiano. Beleza. Aí na hora que o Leão chegou, porque o Leão estava reclamando a mala. Na hora que o Leão chegar perto, o velhinho fala, ó. Aqui na Polônia tem um monte de mulher bonita. Quando você vier pra cá, não traga a esposa. Ele falou de brincadeira, mas foi uma brincadeira ofensiva. Antigamente, as pessoas faziam piada sem pensar muito no sentimento dos outros, né? Na minha frente o cara falou isso enquanto eu metia a bifa na careca do velhinho. Eu vou mostrar pra vocês algo da Polônia. Esse é um corredor polonês. Que esgrito, cara. Que esgrito.